E aí pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Nesse novo vídeo de hoje, voltado para o sétimo ano, eu vou dividir com vocês o assunto dos números racionais, tá bom? Matemática 1, sétimo ano, a gente está no nosso capítulo 9. Quem ainda não me conhece ou quem esqueceu, meu nome é Matias, sou professor lá da galerinha de Pilares, tá? Então, pessoal de Pilares, abração para vocês. Gente, daqui a pouco a gente se vê de novo, se Deus quiser. Deixa só explicar como que vai ser minha tela aqui de trabalho nessa videoaula. Como vocês sabem, eu sempre abro o nosso livro digital, quem já tiver o livro físico, pega o livro físico e abre no capítulo 9. Quem não tiver o livro físico, não tem problema, vai lá, acessa e coloca o livro digital, tá bom? Eu abri um documento aqui no Word, ninguém é obrigado a saber usar o Word, ninguém está obrigado a saber as ferramentas, não é nada disso. É porque eu gosto de escrever as coisas de um jeito mais bonitinho, entendeu? E tem algumas coisas que eu vou falar ao longo da videoaula de hoje, que usando apenas o mouse, o ícone, o cursor aqui do mouse, né? A letra vai ficar feia. Eu tento organizar sempre da melhor forma possível. Então, apenas para escrever, tá bom? O que eu vou fazer ali no Word, na hora eu aviso vocês, fica tranquilo, é só vocês anotarem, copiar no caderno, copia no livro, onde vocês preferirem. Não precisa abrir o Word, isso sou eu apenas que eu vou fazer que eu goste de ficar com a letra bonitinha. Então, vamos lá, galera. Olha só, conjunto dos números racionais. Antes da gente parar, né, ter essa questão da quarentena, vocês estavam estudando um conjunto de números chamado de números inteiros, beleza? O que são os números inteiros? O conjunto dos números inteiros é formado por todos os números naturais e ainda os simétricos dos números naturais, tá bom? Para quem não lembra o que é simétrico, uma dica não é a definição matemática precisa, é uma dica. A dica é o seguinte, é só você pensar no número e trocar o sinal dele. Então, por exemplo, quem é o simétrico do 1? É o menos 1. Quem é o simétrico do 2? É o menos 2. Quem é o simétrico do menos 10? É o 10, tá bom? O único número que não tem simétrico é o 0, porque o 0 é um número neutro, ele não é nem positivo nem negativo. Então, vocês estavam estudando o conjunto dos números inteiros, tá? Aí depois teve vários subconjuntos e por aí vai. Agora, a gente vai estar entrando em um novo conjunto de números, que se chama conjunto dos números racionais. Na matemática, existem vários conjuntos, vários conjuntos, tá bom? Depois dos racionais, vocês vão ter outro conjunto chamado irracionais. Depois vocês vão ver o que são números reais. lá no ensino médio, você vai ver um outro conjunto de números chamado complexos. Se você se aperfeiçoa no estudo da matemática, você vai ver que existem vários outros conjuntos de números, tá bom? Então, não se preocupa. Você está indo devagar, aprendendo tudo com calma, no devido tempo, fica tranquilo. O conjunto dos números racionais é apenas mais um desses vários conjuntos que existem. A boa notícia é que o conjunto dos números racionais não é novidade para vocês. Vocês já estudam os números racionais há muito tempo, há muito tempo. Só que vocês nunca deram esse nome a esses números, tá? Sabe o que são o conjunto dos números racionais? Frações. Então, a gente vai estar vendo frações, só que em vez de falar fração, eu estou falando números racionais. Beleza? Então, é isso. As frações não são novidades para vocês. Vocês já estão acostumados a trabalhar com frações. Então, vamos lá. Conjunto dos números racionais. Então, aqui ele está dando toda uma explicação do que eu falei com vocês. E aqui, nessa parte aqui da tela, deixa eu abrir aqui minha canetinha para desenhar, ele está dando a definição dos números racionais. O que é que eu vou fazer agora? Por isso que eu abri o Word. Eu vou pegar isso daqui e vou anotar lá no Word, mas vou explicar de uma outra maneira para que vocês tenham as duas explicações. A videoaula vai explicar de um jeito e o livro vai explicar de outro jeito. Não tem problema nenhum, não vai confundir a cabeça de ninguém. A vantagem é que você vai ter duas explicações diferentes e você vai ver, ah, eu entendi melhor pelo livro do que pelo Matias. Ah, eu entendi melhor pelo Matias do que pelo livro. Está entendendo o que eu estou falando? Fica tranquilo, tá? Então, só vou apagar aquilo ali que eu coloquei. Ah, aqui é borrachinha. Não, borracha é razor. Está aqui. E vamos lá para o Word. Tudo isso daqui eu vou escrever de novo, só que lá no Word explicando do meu jeito. Tá bom? Só vou aumentar agora o meu zoom aqui na tela do Word. aqui no Word. Aí aqui no Word, para quem sabe usar o Word, eu gosto de usar em serivo, em equação. Aqui eu tenho uma série de elementos matemáticos para escrever. E é isso que eu vou fazer. Digite uma equação. O conjunto dos números racionais vai ter um símbolo específico. específico. O símbolo é esse Q. Tá? Esse é o símbolo do conjunto dos números racionais. Tá bom? E qual é a definição dos números racionais? Eu não falei para vocês que é uma fração? Então, é uma fração onde no nosso numerador eu vou chamar de A e o denominador vou chamar de B. Tá bom? Isso daqui vai ser um número racional. Esse número, essa fração, cadê o símbolo de pertence? Pertence. Aqui. Ah, aliás, deixa eu só fazer aqui um... Um comando aqui, para ficar bem bonitinho para vocês. Deixa eu procurar onde que estava o comando. Acho que é aqui. Cadê? 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 Era esse aqui que eu tinha que ter feito no início. Beleza. Eu faço aqui. Problema nenhum. Deixa eu só colocar aqui. Aí, isso daqui para trás eu apago. Pronto. Então, vamos lá. A... Numerador A, denominador B, essa fração pertence aos números racionais. Tal que, a gente já conversou sobre isso em sala de aula, o que significa essa barrinha vertical. O nosso A, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Olha o símbolo dos números inteiros. Tá bom? E agora, o nosso B. Só um minutinho. Pronto. Eu vou fazer a mesma coisa. Aqui eu só não botei o pertence. E aqui eu vou botar o asterisco. Tá bom? O que isso daqui, galera, está querendo dizer para a gente que eu escrevi? Eu poderia estar usando o quadro da sala de aula. Deixa eu só pegar aqui minha caneta. Mas estou usando hoje, porque acho que fica mais bonitinho. Vamos lá. Todo número racional é uma fração. Esse número aqui, essa fração pertence aos racionais. Onde? O nosso A, ele é um número inteiro. Se é um número inteiro, o A pode valer qualquer número inteiro. Pode ser menos 3, pode ser menos 2, pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2. E por aí vai. Isso daqui, o nosso A, pode ser qualquer número inteiro. O nosso B pode também. O B pertence aos números inteiros não nulos. O que isso significa? O nosso B, ele pode ser qualquer número inteiro. Menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, e por aí vai. Só que o nosso B não pode ser o quê? Aqui, o que o B não pode ser? B, ele tem que ser diferente de 0. E sabe por quê, galera? Dá para você pegar um número e dividir por 0? Não, né? Você não tem como fazer 4 divididos por 0. Não fala que dá 0, que está errado. Não é isso, tá bom? Se você falar que 4 divididos por 0... Olha o que eu estou falando. 4 divididos por 0. Se você fala que isso aqui dá 0, você erra. Isso aqui está errado. Não faça isso, tá bom? Agora, se você falar 0 divididos por 4, é possível fazer? Sim, é possível. Quanto que vai dar isso aqui? Isso aqui dá 0. Isso aqui está certo. Entendeu? Porque 4 vezes 0 vai dar 0. 4 vezes 0 vai dar 0. Tá bom? Deixa eu só limpar agora aqui toda a minha telinha. Beleza. Então, essa daqui é a definição de um número racional. Número racional é uma fração. Outra observação importante, galera. Observação importante aqui quanto as frações. De novo, vou pegar meu hoje. Equação. Insisto em dizer que ninguém é obrigado a usar o hoje. Só estou escrevendo que eu quero que a letrinha fique bonita. Aí você copia no caderno. Você dá um pause no vídeo e copia para o caderno, se você achar importante. Todo número inteiro, todo número natural, eu consigo escrever na forma de fração. Quer ver um exemplo? Olha só. Imagina o número 4. O número 4 eu posso escrever em forma de fração. Quer ver como? É só colocar 4 sobre 1. Quando eu faço assim, o que quer dizer? Quando eu escrevo o número 4, eu posso enxergar ele como uma fração. Onde o nosso numerador vale 4 e o denominador vale 1. E de fato, galera, quanto que é 4 dividido por 1? 4 divididos por 1 é 4. Não é isso? E olha agora isso que eu escrevi e olha para a minha definição. Então, isso daqui, esse 4... Agora eu vou pegar minha canetinha só para fazer a anotação bonita. Esse 4 é como se fosse o nosso A. Está dando para ver? E esse B é como se fosse o nosso 1. E repara numa coisa, galera. O 4, ele é um número inteiro. E o 1, ele é o quê? Ele é um número inteiro não nulo. Então, todo número, todo número natural, todo número inteiro, eu consigo escrever na forma de fração. O segredo é você colocar o denominador 1. O denominador está aqui embaixo. Beleza? Vamos continuar, então? Vamos voltar lá para o nosso livro. Então, aqui eu expliquei a definição do livro, só que de uma outra maneira. E aqui o livro, inclusive, usou o mesmo exemplo. 4 sobre 1. Juro que foi coincidência. Juro para vocês. Aqui tem outros exemplos. Olha, o 9. Você pode escrever o 9 de infinitas formas diferentes. Está vendo aqui o que o livro está fazendo? Olha aqui. Vou até circular aqui. O 9 é 27 sobre 3. De fato, galera, quanto que é 27 divididos por 3? Dá 9. Você pode escrever esse 9 de infinitas formas diferentes. Então, continuando. Então, aqui está mostrando vários exemplos. O meu rosto está coçando. Eu não fico à vontade gravando, falando sozinho. Aí me dá nervoso. Então, vamos lá, galera. Olha só. Os números inteiros estão contidos no conjunto dos números racionais. Tá bom? O que isso quer dizer? Que todo número inteiro é um número racional. Vamos escrever isso? Aliás, vamos escrever aqui. Primeiro, né? Todo número natural é um número racional. Todo número natural é um número racional. E como que eu posso afirmar isso? Porque todo número natural eu posso escrever em forma de fração. Estou tentando achar aqui um lugar que apareça bonitinho. Acho que aqui pegou. Todo número inteiro está contido no número racional. Os números inteiros, perdão, estão contidos no conjunto dos números racionais. E, de fato, você pode escrever todo número inteiro em forma de fração. Então, você pode botar isso. Igualzinho o que eu fiz aqui em cima. Todo número inteiro é um número racional. Você pode fazer isso, tá? Dá um print aí na tela. Dá um print e anota. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Aí, depois, ele fala assim, ó. Deixa eu só subir aqui. Porque a imagem do rostinho está trabalhando. Vamos lá. Os números decimais finitos estão no conjunto dos números racionais. O que isso quer dizer? Os números decimais finitos. Olha para o número 1,3. 1,3 é um número decimal. Quantas casas decimais eu tenho? Somente uma. Ocupada pelo algarismo 3. Você pode escrever esse número decimal na forma de fração. E aí, você lembra lá das aulinhas de sexto ano, de quinto ano. Como que a gente escreve com números decimais, tá? Para cada número decimal, para cada algarismo nas casas decimais, eu acrescento um zerinho no meu denominador. Então, vai ficar sempre potências de 10. Ou seja, 10, 100, 1.000, 10.000 e por aí vai. Tá bom? Então, as dízimas periódicas estão contidas no conjunto dos números racionais. Que são dízimas periódicas. São esses valorzinhos aqui, ó. Que ficam se repetindo. Tá vendo aqui, ó. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Infinitas vezes. Olha aqui as reticências. Vou até incluí-las. Pronto. Essas reticências estão dizendo para a gente que o 3 está se repetindo infinitas vezes. Olha aqui para esse número aqui, ó. 1,255555555555555555555555555555555555555555. Tá entendendo? Não precisa escrever infinitas vezes o 5. Você apenas indica com reticências. Olha aqui do lado desses números decimais infinitos. Quando é infinita, a gente já fala que tem uma dízima periódica, tem um período que se repete. E a gente vai botar esse assunto em outro momento, lá no oitavo, nono ano. É estudar as dízimas periódicas. Olha aqui esses números, esses decimais, eles têm uma forma de fração. E para você obter essa forma de fração, você vai estudar isso mais adiante. Fica tranquilo que não vai ser agora. Esse número decimal, ele tem uma dízima periódica, que é a parte que se repete. Dízima periódica é a parte que se repete, tá bom? Lá naquela partezinha decimal, na parte da vírgula. Então, tudo que se repete depois da vírgula, a gente vai chamar de dízima periódica. Então, no caso aqui é o 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Olha aqui, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38. Então, o número está se repetindo. Quem é a minha dízima periódica? 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38. Isso é o meu período, tá bom? Todos esses números são também números racionais. Aí você vai falar assim, ah, professor, eu estou meio perdido. Cara, olha para esse desenho. Esse desenho, ele é lindo. Sabe por que ele é lindo? Porque ele está mostrando isso tudo que o livro explicou com palavras, ele está explicando agora com desenho. O conjunto dos números naturais, de novo minha cantinha, ele está dentro do conjunto dos números inteiros. Números naturais, ele está dentro do conjunto dos números inteiros. Vou fazer uma certinha. E, por sua vez, os números inteiros estão dentro do conjunto dos números racionais. Tá bom? Repara que tem número racional que não está dentro dos números inteiros ou dentro dos números naturais. Sabe o que isso significa? Significa o seguinte, todo número natural é um número racional. Você escreveu aqui no vídeo, aqui na tela, você escreveu isso. Todo número inteiro é um número racional. A gente também escreveu isso na tela alguns minutos atrás. Só que o contrário não é verdadeiro. Todo número racional é um número inteiro? Não. Olha esse número aqui, por exemplo, com vírgula. Ele não é um número inteiro. Para ser um número inteiro, eu não posso ter esse período aqui. Se fosse apenas o zero, menos 1,000000, aí tudo bem, não tem problema. A parte decimal está sendo ocupada apenas por zeros. E a gente aprendeu que o zero, depois da vírgula, não altera o valor. Se forem apenas o zero, então não tem problema. A gente tem vários outros números racionais que não são números nem inteiros, nem naturais. Estou dando aqui vários exemplos. Existem infinitos exemplos. Beleza, galera? Está bom até aí para vocês? Vamos continuar, então. Esse desenho está explicando a questão dos números estarem contidos ou não no conjunto dos números inteiros ou naturais e vice-versa. Deixa eu só limpar a teala para a gente dar continuidade aqui. Subconjuntos de quê? Esse quê, de novo, é o conjunto dos números racionais. Cara, você lembra que quando a gente estava nos limpeiros? Desculpa. A gente estava... Chegou o momento do estudo que você estava olhando os conjuntos, os subconjuntos? Olha aqui o símbolo. Vou até aumentar o zoom. Deixa eu trazer mais para aqui a minha tela. Só um minutinho. Pronto. Vamos lá. Olha aqui o símbolo. O conjunto dos números racionais não nulos. Esse quê significa racional. E o asterisco significa que eu não quero o zero. Eu posso escrever dessa maneira, como o livro está mostrando, números racionais, exceto o número zero. Ou então eu posso escrever nomeando um por um. Entendeu? Menos um. Repara que eu não tenho zero. E outra coisa. Se você está olhando aqui, o que é esse dois sétimos, menos dois sétimos? É só você fazer o dois divididos por sete e vê lá quanto que encontra. Você vai ter uma fração, só que agora representada aqui por um número racional. Perdão, por um número decimal. A fração, quando você tem uma fração, você consegue escrever ela na forma decimal. É só fazer a divisão do número de cima pelo número de baixo. Do numerador dividido pelo denominador. É só fazer a divisão, galera. E aí você volta lá para a matéria lá do, sei lá, terceira série, terceiro ano do fundamental, que você aprendeu a dividir. É só fazer continha de divisão. Conjunto dos números racionais não negativos. O que isso aqui significa, galera? De novo. É a mesma explicação dos subconjuntos dos números inteiros. É igual. Não muda nada. Aliás, muda. Porque antes eu tinha inteiros. E agora eu tenho racionais. Tá? Tá aqui, ó. Perdão. Deixa eu voltar aqui. Antes eu tinha números inteiros. O nosso z mais. Agora eu tenho o que mais? Só muda isso. É a mesma explicação. Olha para isso daqui. Eu tenho algum asterisco aqui em cima? Não. Isso significa que eu posso incluir o zero. Está aqui o meu zero. Ai, minha seta ficou feia. Pronto. Eu posso incluir o zero. Tá? E o que significa esse mais? Significa que eu não quero número negativo. Então, olha só o que apareceu. Zero, um terço, um. Existem infinitos números aqui nesse intervalo. Infinitos números. Infinitos números. Tá bom? Depois, um. Entre um e o dois tem infinitos números racionais. Infinitos. Infinitos. E agora, olha que legal. Deixa eu só voltar aqui. Preste atenção. Nesses conjuntos aqui. Nesse conjunto, perdão. Quais elementos são números inteiros? O zero, um, o dois. Esses são números inteiros. Números inteiros. E, por sua vez, também são racionais. Só que esses números racionais não são números inteiros. Então, você tem, dentro dessa explicação aqui, você explica ainda muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Então, você aqui tem vários subconjuntos. O livro coloca o nosso nome de forma bastante clara. É só você pegar e ler com atenção. Eu concordo com você que, muitas vezes, a gente tem dificuldade. E, se você tiver dificuldade, depois você deixa um comentário no vídeo. À medida que eu entro e vou lendo os comentários, eu vou tentando interagir assim com vocês. Tá bom? E, depois, quando chegar nessa aula ao vivo, você já acompanha também essas explicações com o professor do dia. Deixa eu só tirar o zoom. Então, aqui você tem vários subconjuntos. Representação de um número racional na reta numérica. Tá bom? Como que eu vou saber que, por exemplo, 3 quartos, ele está entre o 0 e o 1? Ora, é só você pegar o 3 e dividir pelo 4. 3 não dá para dividir por 4. Então, o que eu vou fazer? 0 vírgula, aí eu coloco o 0. Quanto que dá 30 divididos por 4? 4 vezes 7 dá 28, sobra 2. Beleza. Não dá para dividir, mas como eu já estou em números decimais, eu posso acrescentar o 0. Então, agora, 20 divididos por 4, isso dá 5. Resto 0. Então, 3 quartos é a mesma coisa igual a 0,75. E 0,75, ele está entre o 0 e o 1. Deixa eu só fazer o sinal de igual bonitinho. Pronto. Ou menos pior. Beleza, galera? Tá bom? Então, é assim que você vai fazer. Cara, como é que eu coloco o meu número, minha fração na reta numérica? É só você pegar o número de cima e dividir pelo número de baixa. É só você pegar o numerador e dividir pelo denominador. É só fazer isso. Mas aí você tem que saber fazer a divisão corretamente. Vou limpar a tela aqui. Então, é assim que a gente posiciona o número na reta numérica. E é isso que o nosso livro está explicando. Está dando um exercício resolvido. Tranquilo? Transformação de números decimais para fração. Isso aqui é legal, porque é uma retomada de um assunto que você já viu antes. Gente, olha para esse número aqui. 4,3. Se eu tiro a minha vírgula, o que aparece? 43. Aí você sempre coloca um 1 embaixo. Quantos números eu tenho na minha parte decimal? Eu só tenho... Perdão. Quantos algarismos eu tenho na parte decimal? Eu tenho um algarismo. Então, eu coloco um 0. É por isso que ficou 43 décimos. Tá? Vamos para a outra. Olha aqui. 0,008. Se eu tiro a minha vírgula, aparece o quê? 0,08. Concorda comigo? Sobre o 1. Eu sempre falei para vocês colocarem. Agora, preste atenção numa coisa. Você no dia a dia, você tem o costume de falar 0,08? Não, né? Você fala apenas 8. Então, você vai ficar apenas 8. Quantos algarismos eu tenho na minha parte decimal? Eu tenho 2 algarismos. Então, eu vou colocar 2 algarismos 0. Então, eu tenho 8 centésimos. Se você simplifica a fração, simplifica por 2. Isso aqui vai dar 4,50 avos. Dá para continuar simplificando por 2. Então, vai dar 2,25 avos. E é isso que o nosso livro está mostrando aqui. Ele apenas simplificou 8 com 100. Tá bom? E assim vai, olha. 21,293. Você tira a sua vírgula. Ficou o quê? 21.293. Quantos algarismos estão na parte decimal? 3 algarismos. Então, eu vou colocar 3 zeros. Se eu tivesse 4 algarismos, eu colocaria 4 zeros. Se eu tivesse 30 algarismos na parte decimal, então, eu colocaria 30 zeros. É assim que funciona, tá? Deixa eu limpar aqui. Ah, isso aqui é bem legal. Esse aprofundando, porque você já vai ver, depois de lá no nono ano, a notação científica. Guarda esse nome que eu estou falando. Notação científica. É bem legal. Exercícios conceituais. Vamos fazer aqui, olha só. Já está terminando o nosso vídeo. Jogue os itens como verdadeiros ou falsos e justifique. Todo número inteiro é um número racional. Isso é verdadeiro. Todo número inteiro é um número racional. Como que eu sei disso? Você volta lá naquela parte do desenho. Olha só. Aqui, olha. Todo número inteiro. Meu conjunto dos números inteiros está dentro do número racional. Todo número inteiro é um número racional. Vamos botar lá para o exercício. Eu liguei o ar-condicionado aqui do meu quarto e está meio que ficando frio. Está me incomodando já. Vamos lá. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Sim, é verdade. Todo número natural é um número inteiro. Você pode olhar naquele mesmo desenho que a gente acabou de ver, tá? Todo número racional pode ser escrito na forma de fração. Verdade é uma característica dos números racionais. Todo número racional pode ser escrito na forma de fração. As dízimas periódicas não são números racionais. Isso aqui é falso. Isso aqui é falso. Vamos lá. Toda dízima periódica é um número racional. E como que eu sei disso? Que toda dízima periódica é um número racional? É só voltar aqui. As dízimas periódicas estão contidas no conjunto dos números racionais. Olha aqui. As dízimas periódicas sendo escritas na forma de fração. Tá bom? Deixa eu ver. Acho que é assim, né? Beleza. Vai. Dá um print aí na tela, meus amigos. Eu fico muito sem graça gravando o vídeo e falando sozinho. Eu tô imaginando uma sala de aula a minha turminha do sétimo ano eu falando gente, para de falar fica quietinho galera, preste atenção aqui no quadro aí eu tô chamando assim no quadro batendo apagador no quadro às vezes pra fazer um barulho mais forte eu tô tentando imaginar essa dinâmica, entendeu? Tô olhando aqui pra tela imaginando vários de vocês. Cara, eu tô com muita saudade de vocês isso aqui vai passar vai passar a gente tem que ficar bem e vamos ficar vamos lá, vamos continuar ó represente os números racionais a seguir na reta numérica então a gente tem esse número aqui ó o número A é o menos sete oitavos cara de novo pego o sete e divido por oito então olha só se eu fizer sete divididos por oito isso daqui vai dar quanto? vou pegar o sete vou dividir por oito então aqui vai dar zero vírgula aí você bota o zero né oito vezes oito sessenta e quatro pra setenta sobra um seis então eu posso botar o zero oito vezes quanto? vai dar sessenta ou bem pertinho oito vezes sete isso aqui dá cinquenta e seis não é isso? oito vezes sete dá cinquenta e seis pra sessenta sobra quatro posso colocar o zero pronto tá então vamos fazer aqui uma reta já pra responder a minha pergunta a número dois tá bom? vou aproveitar essa linha aqui do livro ó tá aqui e aqui eu vou colocar o zero tá então já sei que menos sete oitavos vai tá aqui nessa parte dos números negativos tá bom? deixa eu só limpar aqui a tela aqui agora quem é o b? dois meios isso aqui é um número misto né dois meios olha só galera ó dois meios isso aqui é a mesma coisa que dois mais meios e aqui a gente pode fazer o seguinte aqui vai ser o nosso dois mais quanto que dá meio em forma decimal? zero vírgula cinco então dois mais zero vírgula cinco é dois meios então já sei que esse número aqui é dois meios o b tá bom? o c oito terços deixa eu só melhor tirar isso aqui calma aí pronto vou até apagar aqui que a gente já fez essa questão pronto ó oito terços quem vai ser o nosso oito terços? menos oito terços oito divididos por três três vezes dois dá seis sobra dois dois não dá pra dividir por três coloco a vírgula acrescento zero ah tá muito feio esse zero tá bom? vinte divididos por três isso aqui dá seis meu Deus tá vendo o que eu falei pra usar o hoje? porque minha letra fica feia aqui três vezes seis dá dezoito aí dá dois aí você vai colocar o seis e isso aqui vai ficar infinitas vezes então olha só menos oito terços é o que? é menos dois vírgula meia meia reticências eu vou apagar isso tudo e vou botar na reta aqui em cima bonitinho relaxa fica tranquilo menos três vírgula dois tá vendo essa barrinha? essa barrinha tá dizendo que o dois tá se repetindo é a mesma coisa que dizer menos três vírgula dois 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 e aqui ó reticências tá bom e um quinto é um divididos por cinco então eu posso botar o zero vírgula dez divididos por cinco dá dois com o resto zero então vamos lá olha só quem é o nosso número A menos sete oitavos menos sete oitavos a gente calculou aqui dá zero vírgula oito sete cinco então aqui vai ficar o número A quem é o nosso número B dois vírgula cinco dois vírgula cinco então aqui ó a gente tem o nosso número B C menos dois vírgula meia 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 ele é menor do que o valor A então aqui vai ficar C e quem é o número D menos três vírgula dois que é menor ainda tá aqui na reta numérica zero aí você bota o A depois o C depois o D agora aqui ó quem é o número E um quinto que é zero vírgula dois zero vírgula dois é menor do que dois quintos então aqui vai ficar o nosso número E tá bom é assim que fica a nossa reta numérica tá dá um print aí na tela aí só desculpa a letra galera porque eu tô no mouse eu não tô usando uma mesa digitalizadora não tem esse aparelho tá dá um print aí vou limpar a tela limpando a tela pantaxa como diz na minha terra já falei com vocês que eu não sou brasileiro né só argentino lá a gente fala pantaxa ó circule os números que não são racionais olha só raiz quadrada quando não tem número é raiz quadrada raiz quadrada de número primo número primo é o 3 tá toda a raiz quadrada de número primo não é um número racional é um número irracional você vai estudar isso depois então aqui não é menos 4 é racional aqui ó número decimal é um número racional o pi é um número irracional a gente vai estudar esse número mais adiante é 3,14 e tem infinitas casas decimais que não são periódicas raiz cúbica de menos 8 e aí galera raiz cúbica de menos 8 calcula vamos calcular aqui ó o 8 faz a fatoração por 2 dá 4 por 2 dá 2 e por 2 dá 1 tá bom eu sei que então que o meu é raiz cúbica de 8 é igual a 2 porque eu tenho que pegar de 3 em 3 aqui ó de 3 em 3 mas o problema está falando que é menos 8 então será que a raiz cúbica de menos 8 então é menos 2 vamos fazer a conta olha só menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 caramba fica muito feio assim no mouse menos 2 vezes menos 2 dá 4 4 vezes menos 2 dá menos 8 então traduzindo raiz cúbica de menos 8 isso daqui é igual a menos 2 e menos 2 é um número racional então tranquilo não tem que fazer nada raiz quadrada de 16 25 avos raiz quadrada do 16 é 4 raiz quadrada de 25 é 5 tá bom quanto que dá 4 divididos por 5 pra já só pra não precisa nem ter feito isso deixa eu só mostrar aqui uma coisa pra vocês se já está na forma de fração você já vai ter um número racional todo número racional ele está na forma de fração aqui ó raiz quadrada de 7 de novo é uma raiz quadrada de número primo não pode ser tá menos 3 vezes pi o pi já expliquei pra vocês ali que ele não é um número racional e qualquer múltiplo disso também não vai ser ou seja se eu pegar o pi e multiplicar por qualquer valor também não vai ser racional então deixa só apagar aqui por favor vou apagar aqui também nossa resposta da número 3 está aí estou com a camisa do Rush me amarra ouvi Rush agora que eu percebi já estou gravando vários vídeos usando essa camisa porque a gente está indo eu estou indo direto assim entendeu ó represente na forma decimal os números racionais das afirmações abaixo Carlos comeu 3 oitavos da pizza de novo você vai pegar o 3 perdão você vai pegar o 3 e vai dividir por 8 isso vai te dar um número decimal faz a continha Michel andou um terço do percurso você vai pegar um 1 e vai dividir por 3 e vai ver o número decimal que vai surgir então agora você já tem condição de fazer essas divisões isso aqui é divisão você já sabe fazer Samara fez a metade do dever de casa você vai fazer um 1 e vai dividir por 2 tá essas divisões você já sabe fazer galera tudo bem vou limpar a tela ó questão 5 na reta numérica abaixo estão localizados alguns números racionais identificados por A B e C represente cada um deles em forma de fração então beleza vamos fazer aqui ó o A só que antes eu vou dar um zoom bem grandão esse zoom pra ficar bem claro o que eu tô querendo dizer deixa eu só coçar o rosto cara dá agonia é o ar-condicionado que tá ligado vamos lá aqui ó representa o A então o nosso A vai ser o seguinte repara que o A ele tá depois do menos 4 tá dando pra ver? então vai ficar o que? menos 4 mais tem um pedacinho agora porque entre o menos 4 e o menos 5 eu dividi isso eu divido em quantas partes uma duas três partes então eu dividi em três partes ai esse 3 ficou horroroso cara eu vou ver se eu compro uma mesa digitalizadora agora esse A ele pegou uma partezinha e pegou outra partezinha quantas partezinhas eu peguei? duas então qual é a forma de fração do do número A menos 4 aí você vai ter um número misto dois terços menos 4 dois terços tá bom? número misto tá vendo? quando o professor a professora de vocês fala presta atenção na aula você vai usar isso mais adiante você lembra que estudou o número misto lá no quinto ano né talvez no sexto mas no quinto ano pelo menos com certeza aí aquela aulinha que você estudou lá atrás com teu professor com tua professora falando tá sendo importante agora e você pode ter certeza cara do que eu tô falando vai ser importante no futuro também não demore quando o professor falar pra você presta atenção na aula cara presta atenção olha aqui o nosso número B aqui B o B tá depois do 0 mas tá bem na metade então vai ficar o que? 1,1 sobre 2 que é a mesma coisa que 0,5 né que é a metade tá bom? o problema tá falando na forma decimó então eu só vou apagar aqui pra deixar perdão na forma fracionária pra deixar do jeito que o problema pede e o número C repara que o C tá depois do 4 então olha só o C vai ser 4 unidades até aqui ele andou 4 depois eu dividi entre o 4 e o 5 dividi em 4 partes ó dividi em 4 partes mais e eu peguei o que? 1, 2 2 partes eu poderia tá fazendo o que então? 4 4 mais eu posso simplificar o 2 com 4 então vai ficar meio em forma de número misto então a gente tem 4 meios peraí pronto tá aqui tá? galera presta atenção eu sei que a letra não tá bonita mas eu só tenho o mouse aqui meu mouse aqui deixa eu ver tá vendo meu mousezinho aqui ele é bem simples meu recurso é muito simples então eu tô tentando fazer da melhor forma possível se fica alguma dúvida você bota lá na descrição do vídeo que eu depois procuro alguma estratégia pra ajudar vocês tá? pessoal então a aula já terminou ok? faz os exercícios contextualizados aí depois qual é o importante da aula de hoje? é você perceber o que é um número racional o que que é um número racional então gente? é todo o número que pode ser escrito na forma de fração anota isso vamos anotar então pra fechar a aula um número racional é todo o número que pode ser escrito em forma de fração beleza um número racional é todo o número que pode ser escrito em forma de fração isso é o mais importante tá? e ao longo da aula a gente viu como que a gente posiciona o número racional na reta numérica tá? como que a gente transforma o número racional pra número decimal é só fazer a divisão tudo bem? galera eu espero ter podido ajudar vocês espero ter conseguido desejo que vocês fiquem com Deus tudo de bom e até o próximo vídeo tá bom? abração gente galerinha lá das minhas turminhas lá minhas duas turminhas tio Matias tá morrendo saudade de vocês beijo fica com Deus gente tudo de bom tchau 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 tchau